Olá você monarquista, você que pediu para que nós abríssemos uma chave pix para doações ao canal Monarquia Livre, aí está ele, monarquialivre.gmail.com Os monarquistas sabem da dificuldade do canal Monarquia Livre de monetizar o nosso conteúdo em função de filtros no Youtube e de dificuldades de toda espécie nas redes sociais sempre estamos recebendo ameaças, uma série de coisas que deixam a nós bastante tristes e temerosos mas resolvemos abrir de tanta insistência do nosso público monarquialivre.gmail.com é o nosso pix Um grande abraço